A Frente Parlamentar Mista de Combate à Dengue convocou um time de primeira para os trabalhos de conscientização. Esse exército tem facilidade de aprender e habilidade para cobrar. Não pode deixar a água parada, tem que deixar de boca para baixo as garrafinhas que estão com a água parada. Tem que tampar as caixas d'água e não deixar a água parada. Integrantes da Frente Parlamentar Mista de Combate à Dengue estiveram na Vila Olavo Costa. Lá, eles conversaram com os moradores e alunos do curumim. As crianças chegaram a participar ativamente na prevenção contra a reprodução do mosquito. Caminhada com o curumim da Vila Olavo Costa, as crianças muito dinâmicas, muito atuantes, parando a comunidade, fazendo o apelo, as crianças fazendo um trabalho de conscientização junto à comunidade da Vila Olavo Costa. E isso é muito importante porque o olhar e ouvir uma criança talvez gera muito mais efeito do que a palavra de um adulto. A gente tem trabalhado bastante, né, vários temas, inclusive reciclagem, essa questão de tomar cuidado com tampinha, com plástico. Então a gente faz essa conscientização deles. A gente percebeu que é importante eles participarem desse processo, eles produziram os cartazes, produziram os materiais. Então a gente vê que tem um impacto bem grande na vida deles, que eles podem levar para a comunidade e para a família. As atividades educativas já vêm surtindo efeito no dia a dia das famílias. Eles ensinam a gente em casa, né, eles ensinam, mandam olhar as plantinhas, a gente tem que ter cuidado, né, para mim ter essas coisas assim. Aí para mim, curumim sempre foi, graças a Deus, creche curumim sempre foi tudo para mim. Meus filhos foram criados, agora meus netos, né, quem sabe meus bisnetos.